Hoje eu vou te ensinar a sobremesa de abacaxi mais fácil que eu já fiz. Então já chega clicando no botão curtir, comenta aqui embaixo, eu amo sobremesa fácil. Vamos começar adicionando em uma panela um abacaxi inteiro cortado em cubinhos. Retire o miolo do abacaxi. Em seguida, vamos adicionar meia xícara de chá de açúcar. A medida da minha xícara é de 240 ml. E por fim, vamos adicionar 700 ml de água. Agora você vai misturar tudo isso muito bem e acender o seu fogo em potência média. Os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vai estar descrito aqui nos comentários passo a passo. E em seguida, você vai tampar a panela e assim que começar a ferver, você vai deixar esse abacaxi cozinhar por 25 minutos. E este é o ponto ideal, meu abacaxi já está cozido, você já pode desligar o seu fogo. Assim que você desligar o fogo, você vai adicionar 2 pacotinhos de gelatina de abacaxi. Cada pacotinho desse tem 25 gramas. Misture tudo isso muito bem para que essa gelatina se dissolva por completo. Em seguida, eu recomendo que você deixe essa panela esfriar de 10 a 15 minutos. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Depois de ter deixado esfriar um pouco, vamos adicionar meia caixinha de leite condensado, que dará um total de 190 gramas. Misture tudo isso muito bem para que o leite condensado se dissolva por completo. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Em seguida, vamos adicionar 2 caixinhas de creme de leite. Cada caixinha dessa tem 200 gramas. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. E para finalizar, vamos misturar tudo isso muito bem para que esse creme de leite se dissolva por completo. Este é o ponto ideal, uma mistura bem homogênea. Você já pode parar de misturar. Agora vamos passar toda essa mistura para dentro de um refratário médio. Este meu refratário tem uma capacidade de 1,6 litros. Mas se você não tiver um refratário com essa litragem, não tem problema. Você pode estar utilizando qualquer refratário que você tiver aí na sua casa. Mas tem que ser maior que 1,5 litro. E em seguida, você vai levar para a geladeira e deixar gelar de 3 a 4 horas. Ou até que você perceba que ele já está firme. E a nossa sobremesa já está pronta. Você já pode se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. E até a próxima receita. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho